Gente, eu voltei só pra me despedir, deixar vocês com essa banda show de bola. Um grande beijo, boa tarde, até amanhã. Canta aí, Marcos! Ok, o telefone pra contágio tá aí. Um abraço pro pessoal aí do bairro da Matia. É nóis! Ainda lembro aquela noite só porque cheguei mais tarde E ainda acho a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rodando minha porta feito algo apenada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa porque um dia eu te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre... E aí